Para quem me conhece, eu me chamo Marco Túlio E hoje eu tô aqui fazendo um fundo nesse canal Que hoje... Então pessoal, hoje eu tava vendo um vídeo no Youtube E eu encontrei vários vídeos de faca quente Que são os melhores do mundo Para quem não conhece o que é vídeo de faca quente Eu vou fazer um resumo pra vocês aqui Explicando como que funciona esse vídeo de faca quente Então basicamente, um vídeo de faca quente Consiste você pegar uma faca, esquentar ela A mais de mil graus Celsius E simplesmente pegar ela e passar ele em algum objeto Alguma coisa E hoje eu vou reagir com vocês aos melhores vídeos de faca quente Do mundo! Então já senta essa bunda na cadeira E já deixa o like Se você for novo por aqui Já assina esse vídeo aí embaixo Nesse botãozinho de inscrito Se inscrever E agora, vamos ver E lembrando que esse canal é conteúdo de segunda a sexta A dezoito horas aqui no canal, beleza? E terça e quinta é gameplay nesse canal E é só conteúdo o quê? E é só conteúdo pedrada, fio! Então já assina esse canal, gente Sem mais delongas Vamos reagir aos melhores vídeos de faca quente Do mundo! Você sabe aquelas bolinhas de ficar apertando na mocinha E tem uma mão abalada? Então, hoje o cara resolveu pegar a faca quente E passar nela pra ver o que vai dar Ó, ele vai tá pegando Nossa senhora O negócio tem fogo, velho Tem gasolina dentro do negócio Só pode Olha, tá pegando fogo, bicho Que isso, pai? Vai botar fogo na casa, deu Me explica Como uma bolinha de tirar raiva Pode pegar fogo, velho? Só pode ter alguma coisa inflamável lá dentro E em quarto lugar Olha, você em casa Você tá me refrigerando? Eu não sei se você sabe Mas só que esse cara aqui Que nós vamos reagir agora Ele simplesmente vai esquentar uma faca E vai passar uma faca quente Na coca-cola Não entendo esse povo Eu não entendo Por que não pega coca-cola Bebe ou vende Ou tá pro povo que tá passando fome na rua E não Vou fazer a diferença Vou passar a faca quente na cola quente Na cola quente É, tô falando legal Mas vamos lá Tá preparado na faca Olha, assim que esquenta essa faca Olha, eu enfurava com o cara Pegava e esquentava no fogão Tá, a coca-cola tá linda, maravilhosa Eu tenho até Opa Opa, é amante Que isso Olha o gás lá dentro, véi Ah, tá Não, peraí Eu não bebo coca-cola mais Não, não Não bebo coca-cola mais A coca-cola pegou fogo, bicho Que isso, pai Ela conseguiu esfriar A faca quente de mil graus Mil e cinco Mil e oito Quinhentos Mil e dois mil Não sei quanto que tava mais Sei que ela conseguiu esfriar Eu não bebo coca-cola mais não Não bebo mais refrigerante, mas nem a pau Em terceiro lugar Então, você em casa Você toma banho, não toma? Não, peraí Você toma banho, não toma? Então, o cara simplesmente pegou o sabonete Que toma banho Que a pessoa usa Pra tomar banho E botou na faca quente Em vez de ele pegar o sabonete E usar Ou vender Ou dar pra alguém que tá precisando Não, vou pegar Ou passar a faca quente assim, ó Pra ver o que que acontece Uma faca de negócio Nossa, o senhor Que... O sabonete tá ficando preto Eu não vou tomar banho Mas não vou Que isso, véi Tá ficando preto Eu não uso o sabonete Pra tomar banho Mas não Não, eu não vou usar Sabonete mais não Eu tomo banho Que o negócio tá preto É, vai me limpar Vai me sujar Não, até é doido Então, você aí de casa Com esse tão famoso Tão sonhado Iphone Então, o cara simplesmente Quis pegar o telefone E tacar a faca quente nele Mas vamos lá Vamos reagir aqui Peraí, peraí O que que você aí de casa Acho que vai acontecer Com esse iPhone? Deixa aí nos comentários Antes do vídeo acontecer Beleza? Deixa aí Escreve embaixo E aí você volta pra cá Tá esquentando a faca Com uma saída Vamos lá, vamos ver o que que dá Parece que essa faca tá fria Tá, não aconteceu Que isso? Parece que a faca tá fria, véi Literalmente Tô pensando no iPhone Meu filho Que ignorância que é essa, irmão Assim você vai quebrar Até que a faca fria, irmão Que ignorância Ô filho Você já entendeu Que o iPhone já é suportável A faca quente Que ignorância que é essa, gente Assim você vai quebrar O telefone mesmo, né? Animal Tá, já entendemos Que o iPhone suporta Faca quente A mais de mil graus Em primeiro lugar Primeiríssimo Eu sei que esse aqui Todo mundo de casa usa Que é o famoso papel higiênico Que você usa Pra limpar a sua abuna Não Esse aqui eu quero ver O que vai acontecer Com o papel higiênico Verso faca quente Assim, é muito provável Que ele vai queimar, né? Que vai pegar fogo Mas tipo assim Vai que não pega fogo, né? Papel higiênico Verso faca quente Pegou fogo, pegou fogo É bem provável Que ele vai pegar fogo Porque é um papel higiênico, né? Deixa eu abaixar aqui Da diretoral Bem provável Que ele vai pegar fogo Porque é um papel Mas pega fogo Muito rápido, velho Então pessoal Esse é o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve nesse canal Se você é novo por aqui É claro É vídeo de segunda A sexta Segunda, quarta e sexta É vlog falando da minha vida Terça e quinta É gameplays Então pessoal Muito obrigado pela audiência Fique com Deus É claro Já coloca seu despertador Estralado Vai despertar todo dia Dezoito horas nesse canal É de todo dia, beleza? Agora eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela audiência Fique com Deus E lembrando que é o que? É só pedra Eu vou ficando por aqui 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 Obrigado.